Oi meninas, hoje vou fazer um vídeo sobre como limpar os pincéis de maquiagem Assim, se você usa maquiagem todo final de semana, é legal que você limpe na segunda-feira, terça Porque você vai ter que esperar ele secar, você não vai poder usar ele molhado A não ser que você tenha mais de um pincel, então aí fica seu critério A gente vai precisar do que? Aqui, um shampoo neutro Eu vou colocar a receita direitinho aqui no post e no campo do vídeo Um shampoo neutro, um living líquido, um potinho vazio, papel higiênico e um pouquinho de álcool Que eu já coloquei aqui dentro pra não fazer bagunça, e água também Então, seguinte, aqui dentro tem o que? Aqui dentro tem água, álcool, o shampoo neutro e o living Tá aqui dentro Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona Eu vou colocar ele num papel, ó É mais legal se esse potinho que você colocar for de borrifadorzinho, assim, ó, nesse caso Porque é mais fácil de você controlar, né, na hora de você colocar o produto Então, aqui, tá colocado o papel E aqui meus pincéis que eu mais uso Deixa eu escolher um bem sujinho que eu uso sempre Cadê o meu de esfumar? Aqui Esse eu uso sempre, e é sempre pra maquiagem escura, porque pra maquiagem clara eu tô usando esse aqui Que é branquinho Então eu vou pegar o pincel aqui onde tá molhadinho, ó, com a nossa misturinha caseira Vou pegar ele e vou fazer bolinhas assim, ó Vou fazer bolinhas Não vou afundar o pincel assim, porque estraga as cerdas, ó Já tá saindo tudo, tá vendo? Só que mesmo essa misturinha eu não gosto de deixar o pincel secar com a misturinha Então o que que eu faço? Eu tiro o excesso aqui Levo o pincel pra torneira Lavo o pincel com o shampoo neutro Tiro totalmente o excesso Passo o condicionador, o leaving Tiro de novo o excesso com água Tiro tudo, deixo ele limpinho E aí sim eu deixo ele secar Porque se eu... ó Tá vendo como tá ficando? Toda a sujeirinha tá aqui Porque se eu deixar ele com o produto, ele pode ser que fique ressecado Que as cerdas fiquem mais duras Então eu lavo com água, com sabonete, com creme pra ele ficar macio Ó, vou ficar fazendo aqui pra vocês verem como sai, ó Tô fazendo só movimentos assim, ó Circulares e assim, ó Tá vendo? Circulares, mas não circulares afundando Bem de levinho assim, na pontinha do pincel mesmo, ó Bem de levinho E assim, ó Pra limpar bem, tá vendo? Olha aqui como está o papel Tudo isso aqui tava no seu pincel Aí você vai querer fazer uma maquiagem clara com o seu pincel E você pensa, putz, estreguei tudo porque ficou escuro Na verdade é o seu pincel que tá sujo Ó Depois que você tirou o que tá saindo praticamente branquinho Ó, aqui tá branquinho já Você leva o coitadinho pra debaixo da torneira Pega... tem... tenta não É... lava o pincel sempre assim Porque se você lavar o pincel assim, a água pode descer por aqui, ó E pode apodrecer o seu pincel Então, lava sempre assim Pega uma gotinha de shampoo embaixo da torneira Coloca Faz uma espuminha Pega o seu pincel e faz assim, ó Dá uma lavadinha assim, ó Lava com a água Faz a mesma coisa com o creme Coloca uma gotinha Deixa o seu pincel assim, melecadinho no creme Depois lava E pra deixar secar, deixa secar sempre Assim Pra água não escorrer Se a gente deixa pra secar assim Até eu não entendo Porque a água acaba escorrendo pra dentro do pincel Então sempre deixa ele secar assim Mas você não vai colocar ele assim Na superfície, né Então você deixa ele encostadinho Em algum lugar que ele fique assim, ó Nessa inclinação Com as cerdinhas pra baixo Essa receitinha aqui eu sempre usei E esses dias Esses dias não Já faz um tempo que eu descobri um produto da Contenho Grama Que faz a mesma coisa Eu não lembro o preço dele agora Vou pesquisar pra vocês Colocam Mas ele não é muito barato E pensando pela quantidade que a gente consegue fazer Olha, a gente consegue fazer bem mais do que vem E o shampoo Você usa muito pouco, olha Ele tá inteiro o shampoo Eu só uso pra isso, tá vendo? Pra fazer a misturinha do pincel Então ele tá inteiro Então o que a gente vai fazer? Vou te mostrar agora Como eles são iguais Esse aqui eu da Contenho Grama Vou pegar o papel E vou Vou rifar aqui Vou rifei Tá vendo? Agora vou pegar esse pincel Que é o de blush Que eu mais uso Eu mais uso porque eu levo ele na bolsa Ele é menorzinho Então eu mais uso Aí vou colocar ele aqui Vou fazer a mesma coisa, olha Vou tentar segurar pra vocês verem Fazer movimentos circulares bem suaves Ó Meu blush no papel Por que a gente tem que fazer no papel e não num paninho? O paninho Solta aqueles pelinhos E vai ficar no seu pincel Então é melhor que você faça no papel Lencinho de papel Papel higiênico mesmo Porque ele evita de soltar Soltar coisinhas no seu pincel Olha gente Tá vendo? É o mesmo efeito Do que a gente fez caseiro É a mesma coisa Tem um da MAC também Que faz a mesma coisa Esses Esses higienizadores de pincéis São a mesma coisa Eles vão Tirar o O grosso do seu pincel Mas eu ainda não acredito que ele fique totalmente limpo Eu não consigo Deixar ele secar E usar ele assim Eu tenho que lavar Tenho que colocar embaixo d'água Então Se você não quer fazer misturinha Se você não quer gastar dinheiro com isso Um bom shampoo neutro E um condicionador Já vai fazer seu pincel ficar limpinho Ficar macio E durar bem mais Então não precisa se desesperar Limpar pincel Não tem segredo nenhum É só não usar shampoo forte E não esquecer de passar um condicionador Para as cerdas ficarem macias Né? Ó Já não tá saindo mais nada vermelho aqui Já tá limpinho E olha o que saiu aqui Deixa eu pegar aqui Eu amassei o preto Onde ele tá? É esse É esse, olha Esse aqui é o que a gente fez Com a misturinha E esse é o da Contem Então eles são iguais Eles agem da mesma maneira E é isso A minha dica de De como eu limpo pincéis Pra vocês Espero que vocês tenham ficado desfeitos Com o vídeo E é isso Comentem Deixem sugestões Qualquer dúvida Sobre a receita Vocês podem deixar nos comentários Que eu vou responder E boa sorte Na limpeza Beijos Até a próxima